O que tocar? Como estudar? Que bocal usar? Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas, todos temos. Assista esse vídeo em que respondo 15 perguntas enviadas ao canal. Vale a pena conferir, tem muita coisa legal que pode te ajudar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que diariamente interagem com o canal. O público do Trompete com de Senha é uma audiência qualificada e participativa, com seus likes, comentários e sugestões, movimentando muito o canal, em pouco mais de quatro meses de atividade. Ao longo desse tempo, um grande número de colegas instrumentistas também deixou perguntas, que sempre procuro responder, sem exceção. Por enquanto, ainda consigo fazer isso. Achar respostas é muito bom, pois me obriga a pensar sempre nos temas, em formas de explicar claramente, mantendo sempre a coerência com tudo o que acredito e ensino aqui no canal. Muito obrigado a todos que também participam enviando as suas dúvidas. Selecionei 15 perguntas que abrangem vários temas. Nessa primeira parte do vídeo, respondo sobre respiração, buzzing, aquecimento, o uso do lip pipe, agudos e dificuldades na prática. Imagino que são dúvidas comuns a um número grande de colegas que prestigiam o canal. Antes de cada resposta, e para dar referência e contexto, eu indico o vídeo que foi assistido por quem fez a pergunta. Vamos lá, então. A primeira pergunta foi feita pelo Elos Fran, e eu não sei se é o nome dele mesmo. Ele escreveu, Sempre me disseram para usar o ar do diafragma. Aqui, o senhor fala dos pulmões. Qual é o mais correto? Ótima pergunta. Essa confusão sempre existe, e precisamos lembrar que o destino do ar é sempre os pulmões, e não o diafragma, que é o músculo. Para tocar, o diafragma auxilia na inspiração, na tomada do ar, mas não deve atuar na expiração. Portanto, desconfie sempre quando alguém mandar você respirar pelo diafragma. Diga a essa pessoa que você já faz isso, pois é uma atividade natural do corpo. Como falei, o diafragma sempre atua na inspiração, mas esse músculo não armazena o ar, e muito menos realiza os processos que ocorrem quando o inspiramos. Essas são tarefas dos pulmões. Ao assistir o vídeo Soprar ou Vibrar, o Anderson Bikud escreveu Qual a necessidade de praticar a vibração lábio-bocal se não há essa mesma forma de vibração na hora que tocamos o trompete? Christian Lindenberg é totalmente contra essa prática, mas existem músicos fantásticos a favor. Estou convencido que o som é criado dentro do tubo, e não na vibração lábio-bocal. Perfeito, Anderson. 100% de acordo com você. Eu demonstrei nesse vídeo todo o processo que realmente envolve a produção de som nos instrumentos de bocal. Concordo também com você sobre a polêmica que existe em praticar ou não o buzzing. Você citou o Lindenberg, que é contra o buzzing, e eu cito o outro trombonista, o Joe Alessi, que é favorável. Eu já me posicionei sobre o buzzing. Não pratico e não recomendo, pois pode causar problemas, e, como disse o Anderson, é muito diferente da maneira que tocamos no trompete. Se, mesmo assim, você decide praticar o buzzing, eu recomendo que use exemplos de grandes músicos que fazem isso bem, sempre de forma equilibrada, sem exageros, por pouquíssimo tempo, e, principalmente, entendem que soprar num instrumento é bem diferente de produzir o som em um bocal. O Guilherme de Souza perguntou, eu tenho essa dificuldade, escolher entre métodos e música, ainda mais que meu tempo é restrito, a uma hora e meia para tocar tudo o que preciso. O que o senhor recomenda de aquecimento? O aquecimento, no seu caso, que tem 90 minutos de prática, deveria durar, no máximo, 15 minutos, seguido de uma pausa de 5 minutos. Eu buscaria uma produção eficiente de som usando o Tchikovic, por exemplo, algumas escalas, como as do stamp, um pouco de flexibilidade e articulação. Os 70 minutos restantes eu dividiria em três sessões de 20 minutos, a primeira de fundamentos, a segunda de repertório e a terceira de técnica, com dois intervalos de 5 minutos de pausa entre cada sessão. O Geraldo Garcia perguntou se este aparelho, no caso o Leap Pipe, serve na tuba. Não, Geraldo, esse modelo é específico para o trompete. O Reginaldo Engelmann, que produziu o Leap Pipe, está pensando em ampliar para outros instrumentos de metal, mas ainda não existe um modelo para tuba. O Juber, ou Juber da Mata, tem uma dúvida muito comum entre os instrumentistas de metal. Ele escreveu, Eu toco o trompete já há algum tempo, mas tenho dificuldade com notas muito agudas. O que tem que fazer? Em primeiro lugar, foque em uma produção eficiente das notas no registro médio e no grave. Se isso funciona bem, use escalas ligadas, exercício de fluência e flexibilidade para expandir a sua extensão de forma saudável. Jamais force o registro agudo e pratique sempre em dinâmicas suaves. Uma última dica, assista aos vídeos do trompete com de senha, que abordam a respiração, a primeira nota e a abertura labial. O Éder Castor perguntou, Professor, é normal ficar mais difícil de tocar no começo? A resposta é sim, tanto para o início do dia quanto para algo novo que está praticando. A questão é sempre pensar no processo, Éder. O objetivo é aprender algo novo sobre sua forma de tocar ao longo do estudo. No próximo dia de prática, você terá um novo ponto de partida, muito provavelmente melhor que o do dia anterior. É assim que ocorre o desenvolvimento. Qualquer atividade que não dominamos depende de repetições do processo que defendo aqui no canal. Você já sabe, pensar, organizar e praticar muitas vezes. A próxima pergunta do Itibrão Mota também se refere aos agudos. Ele escreveu, Professor, como atingiu o sol fora da pauta? Consigo até o mi do quarto espaço. O Itibrão está próximo. Eu recomendaria que, mantendo uma forma boa de tocar, sem forçar nada, você tentasse subir um semitom por semana ou a cada duas semanas. As mesmas orientações que dei ao Joubert sobre os agudos também valem para você e para todos nós. Os escalas, exercícios de fluência e flexibilidade com pausas frequentes e em dinâmicas suaves. E você, também tem essas dúvidas que tratei nessa primeira parte? As respostas foram úteis a você? Se o que assiste regularmente aqui no Trompético de Senha é importante para seus estudos musicais, peço por favor que considere fazer a sua inscrição no canal, clicando no trompetinho aqui embaixo. Se esse conteúdo te agradou, deixe também seu like. E não esqueça de ativar sempre o sininho, pois assim você recebe aviso de novos vídeos. Comente, critique, se desejar e deixe suas sugestões. Por favor, compartilhe esse vídeo com trompetistas e outros colegas que tocam instrumentos de metal. Muito obrigado pelo seu apoio. A seguir, eu continuo respondendo as perguntas enviadas por aqueles que prestigiam o trompete com de senha. Acompanhe o restante do vídeo, pois falo sobre bocais, técnica, dor nos lábios, respiração e posição da língua. Para as duas últimas respostas, as diferenças entre trompete dó e si bemol e vibrato, eu incluí pequenas gravações feitas na Sala São Paulo. Confira então a segunda parte desse vídeo. O Matheus Menezes quis saber sobre bocais, outro assunto importante para nós trompetistas. Ele perguntou, qual a opinião do senhor sobre a pessoa que usa dois bocais, um para estudar e outro para tocar lead? O que o senhor aconselha? Bom, muitos trompetistas têm essa dúvida. Devo ou posso trocar de bocais? Se você tem uma embocadura bem formada e toca de uma forma saudável, não vejo problema em, eventualmente, usar um outro bocal. O importante é ter um bocal de referência, aquele que você estuda todos os dias. Se no seu trabalho você precisa de outro equipamento que melhora a sua performance, deve usá-lo. O que não recomendo são trocas constantes do seu bocal de referência. Nunca vamos achar um bocal perfeito. Esse é um tema muito importante. Eu vou publicar mais vídeos em que tratarei desse assunto. Ainda sobre bocais. O Cleiton Cunha perguntou, qual a diferença entre o bocal 3C, 5C e 7C? Qual é o mais raso? Essa também é uma dúvida muito comum dos que usam bocais da barra. Em termos de diâmetro, o menor é o 7C. O 3C deveria ser o mais fundo e com uma taça maior, proporcional ao diâmetro. Para muitos, porém, a sensação é de que o 3C é um bocal mais raso, utilizado por vários trompetistas que tocam erudito, música popular e jazz. Marco Júnior faz uma ótima pergunta. Em que parte da rotina você faz os exercícios técnicos, como por exemplo, Clark? Você pode fazer um vídeo explicando? Bem, o livro Technical Studies do Herbert Clark é absolutamente essencial na rotina de muitos trompetistas. Eu uso, sim, o Clark em pelo menos duas rotinas que tenho. Eu penso em usá-lo não só para desenvolver agilidade, mas também para trabalhar lentamente os pontos da técnica que tenham dificuldade. O Clark, para mim, seria executado em uma terceira sessão de estudos, depois dos fundamentos e do repertório. Sempre em dinâmicas muito suaves. A próxima pergunta, feita por Luiz Souza, é muito importante. Ele escreveu. Professor, por que após algum tempo tocando, eu logo fico com a parte interna do lábio inferior queimada, roxa e dolorida? Isso, Luiz, é muito sério. Você até pode sentir um cansaço muscular nos cantos dos lábios após uma sessão intensa de prática ou depois de uma performance. Quase todos os instrumentistas de metal têm alguma marca leve nos lábios depois de tocar, mas a dor que você descreve merece atenção. Nunca, repito, nunca devemos sentir dor ao tocar, principalmente se for algo comum a pinçada muscular. Nesse caso, pare imediatamente de tocar. Se tocamos muito em um determinado dia, normalmente sentiremos algum tipo de desconforto na manhã seguinte, que em poucos minutos acaba se você sabe o que fazer no seu aquecimento. Mas não devemos sentir dor. Mesmo sem observá-lo tocando, sugiro que avalie por quanto tempo costuma praticar e quanta pressão do bocal contra os lábios você usa. Recomendo também que busque a orientação de um bom professor que avalie como você toca. Voltando ao tema da respiração, o Jonatas Couto enviou uma pergunta interessante. A respiração que o senhor usa é pulmonar ou diafragmática? Na minha resposta a ele, expliquei que, obrigatoriamente, sempre usamos o diafragma e os pulmões, tanto para as atividades cotidianas quanto para tocar. Na realidade, é impossível tomar ar sem o diafragma e não temos outro órgão do corpo que faz as tarefas dos pulmões. Novamente, muitos falam sobre a respiração, principalmente sobre o diafragma, sem o mínimo conhecimento fisiológico. A respiração sempre utiliza o diafragma e os pulmões. O Bernardes Lima mandou uma pergunta querendo saber sobre a posição correta da língua. Esse assunto também é muito solicitado, pois existem dúvidas a respeito do posicionamento da língua, principalmente quando pensamos na região aguda. Vários métodos conhecidos ensinam sobre o uso de diferentes vogais, como, por exemplo, O, A, E, E, I, entre outros. Sim, diferentes vogais vão produzir diferentes espaços para a passagem do ar na cavidade bucal e isso serve como uma ferramenta no controle da extensão e do timbre do trompete. Eu quero publicar vários vídeos sobre isso, mas já alerto que a vocalização não é o único recurso que deve ser usado. O ajuste da abertura labial é também muito importante para um bom controle da extensão, flexibilidade e som, conforme já expliquei em alguns vídeos aqui do canal. O William André pergunta, professor, fale sobre o trompete em dó, sua origem e a diferença dele para o trompete em si bemol. Bom, o trompete em dó que usamos hoje com os pistões foi patenteado na França por François Perinet em 1838. O seu uso se tornou muito mais comum a partir do início do século XX. Um dos nomes mais importantes na popularização do trompete em dó nas orquestras, especialmente nos Estados Unidos, foi Adolf Hirseth, lendário trompetista da Orquestra Sinfônica de Chicago. O trompete em dó é ligeiramente menor que o trompete em si bemol e isso dá mais brilho, ótima projeção e resposta rápida nas articulações. Por essas e outras razões, pode-se dizer que o trompete em dó, seja pistão a rotor, é o instrumento preferido por trompetistas de quase todas as orquestras do mundo. Assista esse pequeno vídeo que fiz. Então, a pedidos, eu vou mostrar a diferença em tamanho do trompete em si bemol e do trompete em dó. Esse é o trompete em si bemol e esse é o trompete em dó. Dá pra notar que a tubulação é ligeiramente menor, no caso do trompete em dó. E a última pergunta vem do Marcelo Crosara. Ele diz, professor, por favor, gostaria de uma aula explicação sobre o vibrato. Técnicas de execução, obras, peças que têm esse recurso e sinal gráfico que indica tal execução. A resposta não será exatamente uma aula, mas vou tentar explicar o básico pra você. Eu entendo o vibrato como se fosse uma ornamentação à música. Imagine um tempero especial que você adiciona à sua receita. Se você exagera um tempero, estraga a comida. Da mesma maneira, não devemos tocar tudo com o mesmo tipo de vibrato. Ele precisa se adequar ao estilo do repertório que tocamos. Eu também tenho que trabalhar muito o meu vibrato. A melhor forma que achei foi inspirada nas orientações do Joe Aless, que sugere pequenas pulsações das notas, como crescendo e decrescendo, pra vibratos extremamente lentos. Pra um vibrato de maior velocidade, eu uso o queixo pra criar essa modulação. Observe esse vídeo. Bem-vindo, vamos lá. O recurso do vibrato é muito importante, mas precisa ser praticado. Eu sinto um bom controle quando estudo o meu vibrato, tentando adequá-lo ao repertório. Algumas poucas vezes o compositor indica na partitura com vibrato ou senza vibrato, mas isso é raro. Cabe a nós, intérpretes, saber onde e de que forma usar o vibrato em uma determinada obra. Então, esse vídeo atendeu as suas expectativas? As respostas foram boas e resolveram as suas dúvidas? Esse conteúdo foi útil a você? Se essas informações te ajudaram de alguma forma, peço por favor que se inscreva no trompete com de senha, clicando no trompetinho aqui embaixo. Se aprendeu algo relevante aqui no canal, deixe também seu like. E se quiser receber avisos para um conteúdo de qualidade como esse, clique no sininho para saber sobre novos vídeos que eu postar. Desde já, agradeço muito o seu apoio. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Recentemente, eu lancei o Leap Pipe, que é um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também, como artista da Roriz, que para suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com essa empresa, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet, Crampon e Concelme. O link também está na descrição desse vídeo. E se precisar dos livros de Schlossberg, Clark, Arban e Tchikovitz, ou se quiser material para iniciar seus projetos em redes sociais e plataformas de busca, acesse os links que coloquei na descrição. Tanto os livros quanto os equipamentos têm a qualidade garantida pela Amazon. Hoje tratamos de perguntas enviadas ao canal. Se você também tem dúvidas, por favor, envia suas perguntas para que eu as responda em um próximo vídeo. Que bom que você ficou até aqui para assistir o Trompete com de Senha, um canal dedicado a você. Obrigado por seu apoio. Da minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.